O que faz o MST? O MST é um movimento social que procura organizar os pobres do campo para que eles lutem por um direito que está na Constituição, o direito que os pobres têm de trabalhar na terra. Como a terra é um bem na natureza, não é fruto do trabalho, e, portanto, ninguém pode dizer, essa fui eu que fiz e é minha, a terra, todos temos direito e está lá na Constituição, e está até na Bíblia, e está em todas as correntes filosóficas. A maioria dos brasileiros não sabe muito bem o que faz o MST. Por quê? Porque, no Brasil, os meios de comunicação, sobretudo a televisão, os jornais e as revistas, são instrumentos de poder da classe dominante, dos capitalistas. E cada vez que os pobres, qualquer tipo de pobre, seja da cidade, seja do campo, se organiza para lutar pelos seus direitos, essa mídia cria uma hegemonia na sociedade para estigmatizar os que lutam, os que fazem a luta social, para achar que o que eles estão fazendo de se organizar e lutar é uma coisa errada. Então, eles criam confusão. Em vez de ajudar a explicar qual é o objetivo da nossa luta, ao contrário, eles fazem a propaganda dizendo que nós somos barderneiros, que nós só queremos confusão, que nós só queremos violência. Então, nunca sai notícia boa sobre nós. Sempre é agredindo.